Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Cano Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim galera, nós tivemos aí mais algumas novidades acerca do jogo Desde que a nossa querida Kimberly e a Jury foram reveladas aí na Evolution 2022 né Nós tivemos aí, já fizemos na verdade, um vídeo da Kimberly mostrando alguns movimentos A parte do que foi mostrado naquele trailer, no primeiro trailer de revelação das duas E hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui pessoal Mais alguns gameplays da nossa querida Jury tá, mostrando aqui golpes especiais Como é que eles estão sendo utilizados em Street Fighter 6 Um comparativo aqui que eu encontrei dos golpes da Jury com outras versões do Street Fighter que tá bem legal E um outro trechinho aí rapaz, um outro videozinho bem interessante mostrando as duas personagens na tela Versos e tudo, suas expressões lá também que a gente pode brincar com isso né Quando eles estão próximos ali de entrar na luta Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra no penalização dos próximos vídeos pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E só mais um recadinho rápido aqui pessoal No mês de outubro acontece aí a Brasil Game Show 2022 Que vai rolar entre os dias 6 e 12 de outubro E nós aqui do Meia Lua estaremos lá todos os dias Poder fazer a cobertura do evento, conferir os jogos, conferir os estandes E principalmente dar um abraço em você, querido inscrito Caso você esteja lá no evento também E uma coisa importante tá pessoal, como nós somos parceiros da Brasil Game Show Mais próximo ali do evento Nós vamos fazer sorteio aqui de ingressos para um dia específico aí pra vocês E mais algumas coisas legais também Então fique ligado aqui no canal porque vai ter muita coisa bacana da BGS hein Então vamos lá galera, começando aqui que nós temos algumas coisas bem legais Pra poder cobrir hoje nesse vídeo Primeiramente, nós estamos aqui no Twitter oficial do Street Fighter Onde eles trouxeram mais alguns golpes da nossa querida Juri A parte ali do trailer de revelação das duas personagens né Assim como eles fizeram com a Kimber e nós trouxemos vídeos aqui pra vocês E aí, eles dizem aqui o seguinte pessoal ó O furradinho de Juri retorna onde ela pode armazenar estoques de furrar Para ligar ou encadear, aqui tá o pedaleta tá pessoal Vocês podem dar uma olhada aqui em cima também Os novos Saihashou, Anken Satsu e Gou Osatsu Seu dive kick Shikusen também retorna de Super Street Fighter 4 Então, ele tá basicamente explicando isso que a gente vai ver nesse vídeozinho agora pessoal Vou deixar aqui sem som pra poder ficar melhor pra nós ó O vídeozinho ele tá com uma qualidade um pouco mais baixa porque tá no Twitter tá Mas a gente consegue ver aqui de buenas Ó, a gente pode ver ali eles demonstrando alguns dos golpes que eles mencionam no Twitch E agora ela carregando ó, o furradinho dela pra poder utilizar nos golpes ó E tá vendo que quando ela carrega duas vezes ali ó Dá uma amplificada e ela consegue utilizar aquele giro mais de uma vez Muitas coisas bem legais assim da Juri que eles estão trazendo E mixando das versões anteriores do Street Fighter Inclusive o dive kick que eles mencionaram ali no Twitch agora Que está voltando aí do Street Fighter 4 que era um golpe de assinatura dela Então assim, o gameplay dela é bem similar ao que a gente vê no 5, no 4 e tal De acordo até com o vídeo de comparação que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Mas a gente pode ver mano, que eles estão mixando tudo o que há de melhor na Juri Para a personagem agora no Street Fighter 6, sabe? E isso é um ponto bastante positivo porque aí a gente vai ter a Juri basicamente mais forte Que já existiu nos Street Fighter desde que ela apareceu na franquia Entendeu? Eu tenho certeza que os fãs de Juri ficaram bem empolgados Ficam bem empolgados com esse tipo de coisa assim E eu acho o gameplay da personagem muito legal E eu estou muito curioso pra poder jogar com ela ali Testar os combos e tudo Eu sempre achei ela bastante estilosa em termos de gameplay assim, saca? Então vai ser bem legal isso daí E aí meus amigos, deixa eu só trocar aqui a nossa telinha rapidinho Agora nós estamos aqui pessoal, ó Num videozinho mostrando um comparativo dos golpes da nossa querida Juri Mostrando ali um lado a lado, vamos dizer assim Com versões anteriores do Street Fighter, tá? Então vamos lá, deixa eu rodar esse videozinho aqui pra vocês Ele é bem curtinho, mas a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes da personagem Eles vão mostrando lado a lado os golpes do Street 6 Que foram apresentados no Twitch e no trailer, ó E a gente consegue ver as diferenças As diferenças não, né? As similaridades dos golpes no Street Fighter 6 E também nas outras versões que ela apareceu na franquia Street Fighter, né? Então assim, é muito legal o que eles estão fazendo Inclusive, se vocês quiserem Tem um da Kimberly também, comparando os golpes dela Tanto com o Guy, quanto com o Zeco E até referências a e-book, mano Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários Que a gente traz pra vocês também, ó Muito legal, sabe? É o que a gente tava falando aqui agora há pouco De eles estarem trazendo tudo o que há de melhor pra Juri, né? Nesse Street Fighter 6 Pra poder montar aí a Juri mais forte que já existiu na franquia Pois é uma forma também da gente ver Como a Capcom, né? Tem um cuidado especial com a franquia dela Porque golpes que são assinaturas de certos personagens assim, né? Que a galera curte e tal E que dá espaço pra combos, vamos dizer É sempre muito da hora eles manterem mesmo, entendeu? A gente sempre quer coisas novas nos personagens também Algumas coisas que trazem mais dinamicidade no gameplay Algumas coisas diferentes assim também Pra gente poder utilizar, né? Que possa complementar o básico que a gente já conhece da personagem No entanto, eu acho super importante eles fazerem isso De manterem o core da personagem assim pra nós, né? Tanto da Juri quanto dos outros Que a gente já viu aparecendo aí no Street Fighter 6 Então assim, tá muito legal Tudo que eu tô vendo assim relacionado ao Street Fighter 6 Eu tô gostando demais, sabe? Então isso me deixa ainda mais hypado Mais empolgado poder colocar as mãos ali no jogo, cara Pegar o controle e jogar Sentir como é que tá mesmo e tal E trazer essas impressões aqui pra vocês também E aí, pra poder finalizar Nós temos aqui mais um ponto pra poder mostrar pra vocês Que eles revelaram pra nós, ó Isso daqui é no canal oficial do Street Fighter, tá? Eles trouxeram pra gente, pessoal Aqui, ó A Kimberly e a Juri Como vocês podem ver Na tela de Versus A gente sabe que tem a tela de seleção dos personagens Bem aqui no meio Aí essa portona aqui no fundo Ela vai abrir Pra os personagens irem lá pra aquela Parte do cenário, né? Onde a galera tá vibrando e tal Elas dão aquela provocada ali Dá aquela atiçada na galera também Antes da luta começar E aí a gente vê também As expressões Na tela de Versus Que a gente pode controlar ali Com o controle, vamos dizer assim Com o joystick E olha só que legal, mano A gente vê a animação Da Juri aqui, cara E da Kimberly Ela fazendo aqui, né? A sua pose do Bushin Ryu Da hora pra caramba e tal E a Juri no estilo loucona de sempre, mano Olha só que da hora Ela dá aquela virada assim E é legal que nessa tela aqui, ó A Juri vai encarando, mano Vai meio que provocando a personagem e tal E a gente vê o poder da RE Engine também Nessas telas específicas aqui E aí, ó Na tela de Versus Elas fazendo as caretinhas aqui e tal Inclusive a da Juri, né? No momento que ela faz assim Das bochechas aqui, ó Eu vi muita gente falando Que é a cara mais fofa Do Street Fighter 6 até agora, velho E realmente com a RE Engine aqui, ó Mais próximo dessa maneira A gente consegue ver os detalhes, mano O nível de realismo Que eles estão trazendo aqui Pras personagens A Kimberly também Eu achei bem da hora Por enquanto A gente só queria realmente Atualizar vocês aqui Quanto a isso, né? Porque a gente tá fazendo Uma cobertura completíssima aí Do Street Fighter 6 aqui no canal Já fizemos um vídeo Trazendo aí Quando teremos Mais novidades do jogo A gente já viu Que vai ser aí Lá na TGS Né? Que vai acontecer agora No mês de setembro Vai ter uma stream Específica pro Street Fighter 6 E é óbvio Que a gente vai cobrir tudo Porque deve ter revelação De novos personagens também E vamos ver aí Na semana que vem Dia 23 de agosto Que vai rolar a Gamescom Se eles vão trazer Alguma coisa pra nós Lá também Eu tô bastante interessado E é bastante empolgado Poder ver esses novos eventos E novamente, meus amigos Eu gostaria de pedir A você que tá assistindo Pra poder deixar o seu likezão aí Se inscrever no canal E também os seus comentários Acerca de tudo isso Que tá sendo mostrado aqui Que a gente apresentou Nesse vídeo, né? Das duas personagens também Principalmente da Jury Que teve um foco maior Nesse vídeo Eu vou adorar ver os comentários De todos Ativem também o sininho Das notificações Que é muito importante Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todo mundo aí E até mais E... Fuemos, meus amigos E... Se inscreva no canal.